Fala meu bom povo de Exu, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje dia 29 de junho, é dia de São Pedro, é... Teu nome é Pedro e por ti, em ti, edificarei a minha igreja. Não é essa palavrinha que a gente ouve toda vez que o pessoal fala de São Pedro? É, Jesus Cristo, ele supostamente disse que Pedro seria a pedra angular, a pedra primordial da igreja dele aqui, neste planetinha chamado Terra. E aí a gente começa a ficar bem confuso, né? Muito confuso. Porque o Pedro também foi aquele que renegou Cristo por três vezes, já dizia Raul Seixas. Não só Raul Seixas, né? Tá na Bíblia isso aí. Mas beleza, não tem problema nenhum. A questão é que Simão, depois chamado de Pedro, né? São Simão Pedro, ele acaba sendo uma das figuras mais importantes da cristandade. E isso também repercute na Umbanda, porque tem influências cristãs, principalmente no sincretismo com outras religiões. É, meu cara, é isso mesmo. São Pedro é sincretizado por algumas Umbandas e até alguns Candombles, como Xangô. Xangô, que é aquele que rola as pedreiras sobre mim. Se um dia me faltar fé no meu Senhor, que role as pedreiras sobre mim. Então, Xangô, ele tem essa proximidade com São Pedro justamente por causa das pedras, 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 pedras. Mas, o sincretismo, né? Mas o sincretismo, ele acaba acontecendo também de outras formas. Por exemplo, São Pedro é considerado também aquele que possui a chave das portas do paraíso, as chaves do céu. Então, ele é o porteirão do condomínio chamado céu. É isso aí, né? Onde o síndico é Deus. E aí, a gente vai ter lá uma questão muito importante para ser relatada nisso aí. Porque em alguns cultos afrocubanos, afrocaribenhos, caribenhos, a gente vai ter a figura de São Pedro sincretizada não como Xangô, mas sim com Papa Legba, Elegbara, Olegba. Que é Exu, meu caro amigo Exu, aquele que tem a chave dos caminhos. Por outro lado, também, ele pode ser considerado, de certa forma, um sincretismo com Omulu, que é o senhor das passagens de um plano para o outro. Também, está vendo como o sincretismo não é bem dizer, ah, isso é aquilo, aquilo é aquilo outro? Pois é, tem que ter estudo, né? E, além disso, São Pedro também tem uma associação muito interessante, porque a gente considera São Pedro como aquele que criou o papado. Ele é tido como o primeiro papa. Então, é sobre ti, identificarei a minha igreja e criou-se o papado. Mas será que foi isso mesmo que Jesus disse? Ou ele disse assim, a minha igreja não é feita de pedras, 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 tijolo, argamassa, essas coisas de paredes, e sim feita de homens. Lembrando que o cristianismo primitivo, que é esse cristianismo de Pedro, o cristianismo de Paulo, o cristianismo dos apóstolos, que é anterior ao cristianismo de Roma, o catolicismo romano, criado ali por Constantino, ele é muito diferente daquilo que a gente hoje pressupõe sobre cristianismo. Então, abre a cabeça, digam, viva São Pedro, curta aí, comente, compartilhe com a gente, falando se você secretiza ele com Xangô, se você secretiza ele com Exu, etc e tal. Pô, lá em Cuba secretizam Xangô com Santa Bárbara, cara. Olha como o sincretismo muda, né? Então, abre aí espaço na sua mente e nos diga aí nos comentários com quem que você está sincretizando Xangô. Até amanhã!